Noé, 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 sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, Noé, sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, sua barca vem, vem queia de caboclo, completa sem mais ninguém. Não é, sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, Noé, sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém. Noé, sua barca vem, vem cheia de caboclo, completa sem mais ninguém.